Oi! Para esse especial de casamento eu já compartilhei duas opções de docinhos, uma opção de prato principal e agora eu vou compartilhar duas opções de petiscos finos. A primeira é um petisco feito com massa de pastel e que você pode rechear com maionese ou com patê de sua preferência. Escolhi essa receita porque as cestinhas ficam lindas e porque é uma receita que não é muito cara, já que a massa de pastel é bem barata. Para fazer é só você cortar 500g de massa de pastel em quadradinhos com mais ou menos oito centímetros de lado e depois colocar em forminhas de empada, modelando os lados. Depois faça alguns furos com um garfo para não formar bolinhas e pincele com óleo ou azeite. Leve para sair em forno pré-aquecido a 210ºC por uns 15 minutos ou até as laterais estarem douradinhas. Retire com cuidado a forminha e espere esfriar para colocar o recheio. Eu enchei minhas cestinhas com um patê de nori com cenoura e com a maionese de rúcula que eu ensinei nesses vídeos aqui. Eu também usei uma maionese de batata com cenoura que eu aprendi com a palmeirinha e que fica super gostosa. Para fazer essa maionese é só você cozinhar uma xícara de cenoura picadinha em água fervente por cerca de 2 minutos, depois você coloca uma xícara de batata picadinha e deixa cozinhar por mais 5 minutos ou até ficarem macias. Depois escorre e reserve. Coloque em um liquidificador 1 quarto de xícara de leite de amêndoas gelado, 1 quarto de xícara de azeite, 1 colher de sopa de vinagre branco, bata, em seguida adicione a batata e cenoura cozidas e também um dente de alho sem o miolo para não ficar ardido e tempere com sal a gosto. Bata novamente e se você quiser adicione 1 colher de sopa de mostarda e 1 colher de sopa de suco de limão. A outra receita é esse palitinho de tomate, manjericão e tofu que fica super lindo. É só você cortar 200g de tofu em cubinhos pequenininhos e cortar 200g de tomatinhos na diagonal. Depois intercala eles no palito com folhas de manjericão. Aí na hora de servir se você deixar o molhinho pesto doado ou azeite e sal para a pessoa temperar a gosto. Espero que vocês tenham gostado de mais essa opção que eu compartilhei aqui e logo mais vem o nosso vlog onde a gente vai contar um pouquinho mais do nosso casamento. Se você tiver alguma pergunta é só deixar aqui nos comentários que a gente tenta responder. Espero que gostem e bom apetite.